Então tá aí, ó. Então vamos ver se funcionou ou não, pessoal. Se tiver muito rápido, qualquer dúvida aí é com a mão que a gente tá aqui pra ajudar. Se a gente ficar na bateria verde, né, pessoal, o grupo vai executar o programa, o programa, o programa, o programa, o programa, o programa. Vamos lá. Boa tarde. Tá. Bom, aproveitando o momento do horário, fazer aquela piadinha podre. Boa tarde ou bom dia, depende de almoçar ou não almoçaram. Então a gente veio lá de Santiago pra apresentar pra vocês esse assunto rapidinho, tá? Onde eu sou o Luiz Halberg, citado ali, tá? Na verdade, conheci o Samuel, ele me conhecia através de uma lista de discussões, que é algo que nasceu dentro de um Fizzle, ressaltando, então, a importância de eventos como esse e a importância, principalmente, de ter um espaço pra grupos de usuários, tá? Onde acaba se conhecendo pessoas ali, se cria grupos e aí todo o ambiente da internet acaba prosperando nessa conexão, né? Essa troca de conhecimento, tá? Eu sou o Luiz, eu sou professor lá na Uni Santiago. E tô aqui mais no papel de tutor, de pessoa responsável por esse rapaz, porque ele é menor de idade ainda. Tá? Então, até não precisou assinar um termo de compromisso, tá? Com os pais deles, mas eu estive conversando com os pais deles pra trazer esse rapaz aqui. E eu estou oficialmente como responsável dele, tá? Em relação a palestra, ele vai se apresentar, ele vai falar alguns temas e vai enrolar um... Termina um tema, abre-se pra perguntas, tá? Termina outro tema, abre-se pra perguntas, tá? E assim vai funcionar mais ou menos. Samuel? Samuel, então, eu, como o Luiz já falou, eu sou o Samuel. Falou sobre os mentes gráficos. Eu até hoje tenho essa dúvida de qual usar. Eu uso vários, cada um pra cada tarefa. Tem os ambientes, digamos, os raiz, que de onde os outros são derivados. Por exemplo, o ambiente gráfico Cinnamon, que é baseado no Gnome. E foi criado pela comunidade do Linux Mint. Então, hoje, os ambientes gráficos que eu mais uso é o XFCE, os ambientes gráficos de nome e o KDE. Se eu for uma contextualização, vocês estão entendendo que seria ambientes gráficos, correto? É a parte que tu vê no sistema operacional, né? No caso, no Linux. O que tu enxerga, tá? É o ambiente gráfico. O mesmo sistema operacional, o mesmo Linux, o mesmo, digamos, um DEB, uma coisa assim. Tu pode ter todos os ambientes gráficos, se tu quiser instalá-los na mesma máquina. Eu já utilizei assim. Qualquer distribuição Linux, ela vem por default um ambiente gráfico. Tá? Quando tu baixa ela, já vem com o padrão de aquele ambiente gráfico. Mas tu pode alterar esse ambiente gráfico. Assim como tem várias distribuições que vêm na origem, no download dela. Quando tu for baixar, tu pode escolher qual ambiente gráfico ela já vai vir pré-instalado nela. A gente vai falar sobre isso. Esse aqui é um sistema de perguntas que eu coloquei para a palestra. Mas o que eu pude notar é que o Wi-Fi aqui está com uma interferência. Tem muitos Wi-Fis com o mesmo canal. Então, não sei se vocês vão conseguir conectar. Mas se conseguirem, só fazer a pergunta lá e eu vou acessar aqui e responder na hora. Quando acabar cada tópico, para não ter que estar interrompendo cada slide. Ali o código QR e o endereço. Quem quiser se conectar. Quem não quiser pode fazer a pergunta direto. Levanta a mão. É um sistema simples. Envie a pergunta e o e-mail. Se a gente não conseguir retornar agora, aqui por causa da internet, nós vamos estar nos grupos de usuários ali. A gente está com três grupos de usuários. A gente tem o Laboratório Hacker, o T-Linux e o Grupo Mobile. Então, a gente vai estar caminhando. E o do Firefox, da Mozilla. A gente vai estar caminhando em um desses quatro grupos de usuários. Então, caso a gente não conseguir responder a essa pergunta textualmente, se vocês enviarem, pode estar nos fazendo diretamente ali, caso também não souber tempo para responder aqui. Então, começando, o que é o ambiente gráfico? O ambiente gráfico é como se fosse uma suíte de aplicativos, que um complementa o outro, formando assim um local de trabalho mais adequado. Melhor do que ficar lá no terminal. Para os novatos, acho melhor. Mas depois, quando o cara adquire a experiência, não larga o terminal por nada. Tudo consegue fazer através dela. Então, o ambiente gráfico é um pacote. Digamos, o pacote dos softwares GNU. O ambiente gráfico GNOME, ele está incluso nesse pacote. Depois vou mostrar a sigla ali. Esses dois são interligados. Os softwares do projeto GNU e o ambiente gráfico GNOME. Então, o ambiente gráfico é qualquer suíte de aplicativos que roda sobre o servidor X. E também tem outras alternativas do servidor X, que ainda estão em desenvolvimento, mas não são tão populares. Então, essa aí é a sigla do GNOME. GNOME Network Object Mode Environment. Ele atualmente está na versão 3.1. teve uma modificação muito grande da versão 2 para a versão 3. A versão 2 é que vocês devem ter conhecido no Debian versão 6. Daí fez a atualização para o Debian versão 7. Já veio com o novo ambiente gráfico GNOME. Eu acho o GNOME, na minha opinião, um dos mais bonitos e mais simples de usar. Os mais fáceis. Ele apoiado da configuração, tudo organizado, não tem como se perder. As configurações dele. Ele não é tão personalizável assim, digamos, pelo modo gráfico. Se eu quiser instalar um tema, é basicamente no modo texto. Eu tenho que baixar o tema da internet no site de GNOME Look. Cada projeto tem o seu site para baixar os temas. Eu tenho que baixar esse tema, passar para a pasta, depende de cada distribuição. E depois eu tenho que ir lá em temas, dependendo da distro, e alterar o tema selecionado. No GNOME tem o GNOME Edit Toe, realmente a edição do GNOME, para poder alterar o tema. Também tem o GNOME Conf, o G Conf, para alterar alguns parâmetros do sistema. Através dela eu posso alterar o logotipo, da tela de login, o FUN, tela de login, algumas configurações que não estão disponíveis no panhado de configuração. Então, aí, os prós do GNOME. Esse aqui eu utilizei ele por um tempo, e peguei os prós dele, para poder colocar aqui no slide. Integração ao Go Drive. Atualmente, quem usa Linux, deve ter visto alguma dificuldade em utilizar ele. O Go Drive tem algumas ferramentas para acessar no Linux, mas uma delas, digamos que a melhor, ela é só o proprietário. Embora seja o Open Source, é só o proprietário. Então, é pago, e muita gente não gosta disso. Então, a interface GNOME, eu posso ir lá em configurações, e contas online. Lá eu configuro a conta do Google, e ele vai, no aplicativo Documentos, eu vou conseguir acessar todos os documentos do Go Drive, assim como fotos e vídeos. Pois eu apresento os screenshots. Design inovador. Todo mundo que abandonou algum outro sistema operacional, estilo Windows, e foi para o Linux, deve ter notado que o KDE é praticamente a mesma coisa. Lá embaixo, a alternativa, digamos, igual o menu iniciar, os programas lá, todos os programas, tipo, muito igual o Windows. Então, o GNOME, ele quebrou esse padrão. Ele colocou os aplicativos num menu oculto, que eu passo o mouse no canto superior esquerdo, ele vai abrir o menu lá, do lado temos o dock, vou mostrar, deixa eu mostrar os detalhes depois nos screenshots. Mas, então, ele quebrou pela rotina. O menu iniciar, tudo, então, é um design inovador. Muita gente chega para mim e pergunta, Samuel, que tema é esse no Windows? Eu chego, não, não é o Windows, é o Linux, daí já começa, o IDEA é um lixo, é isso, isso aqui. Mas, depois dos cinco minutinhos, perguntando o que o Linux é inferior a outros termos profissionais, já quebram esse vírus. Interatividade de suas aplicações. A Switch GNOME, ela tem vários aplicativos, digamos, os top, tem o empate, que é o sistema de chat, nele posso integrar o IRC, posso integrar vários protocolos de comunicação. E ele é quase que totalmente integrado à interface GNOME. Eu vou lá, abro um chat e vou lá editar um documento. Quando alguém me chama ou cita o meu nick no IRC, ele vai exibir a notificação embaixo, de uma forma discreta, mas sem o cara não perceber. É impossível não perceber. Vai abrir aquela barrinha ali embaixo e, no mesmo tempo, não atrapalha no meu serviço. Se eu quiser continuar editando documento, é só eu clicar lá e continuar. Então, aí quebrou aquela rotina da janela ali, que abria lá uma nova mensagem. O sistema de notificações também, que é o que eu ia falar. E o sistema de destoques virtuais. Se, por exemplo, eu estou com as 90 abas lá do Firefox aberto, que, de vez em quando, a gente está editando algum documento lá online, a gente abre sem querer do pouco a lá. E eu quero organizar, então. Eu estou fazendo um trabalho escolar e eu resolvo parar um pouquinho para verificar minhas mensagens lá no diáspora. Então, eu posso criar um ambiente virtual só para o meu trabalho e eu abro outro desktop virtual para o diáspora. Lá eu digito minhas mensagens, leio lá, vejo as minhas notificações e depois volto ao normal. Ou seja, é uma maneira de organizar. Eu mudei de desktop virtual, todos os programas abertos vão se ocultar. Assim, dando a impressão de mais organização, de aumento de produtividade. A interface é organizada. É impossível entrar no painel de configurações quando, por exemplo, eu quero remover um Wi-Fi padrão. Eu só vou entrar lá no painel de configurações, o Wi-Fi, obviamente, e as configurações. Ou seja, é super organizado. Alguns ambientes gráficos, a gente tem que vasculhar achando aquela configuração. Mas no Gnome não. É só eu prestar atenção nos títulos e já consigo localizar. As extensões também. Os outros ambientes gráficos possuem extensões, mas não são centralizadas. O Gnome, por exemplo, ele tem o próprio site. Nele eu posso baixar as extensões, instalar elas e vão complementar alguma coisa nele. Por exemplo, eu só quero que ele exiba a presença do tempo. Tem a extensão para isso, eu vou instalar e ele vai selecionar no menu superior lá o ícone do tempo. Agora vamos importar um novo traje para esse objeto nosso aqui. Eu não quis muito aprofundar algum desses detalhes técnicos do Gnome, mas eu coloquei isso aqui mais para o usuário iniciante o que ele vai notar de diferença. A quebra da rotina dos ícones no desktop, isso aí foi um pouco drástico para quem não está familiarizado, digamos assim. eu praticamente colocava todos os aplicativos que eu usava no desktop, porém o Gnome substituiu isso pelo dock na esquerda quando eu abro os aplicativos. Então quem não está acostumado com isso fica meio perdido por um tempo. Embora tenha como adicionar esse recurso nele, mas fica um pouquinho complicado para os iniciantes. Embora depois que se acostume fique bem melhor que os ícones no desktop, a gente perde essa rotina. eu usei o Gnome por um bom tempo e voltei para o KDS e nem uso os ícones no desktop. Eu uso os favoritos que agora vou mostrar na área do KDS. E os aplicativos abertos apenas uma vez, digamos que eu quero recordar. Abri o Firefox duas janelas. Fica meio complicadinho isso aí para o iniciante também. Ele só exibe umas pontinhas do lado para indicar quantas janelas do Firefox está aberto. Então isso aí complica um pouquinho. E outra coisa também se está aberto eu dependo do recurso do Firefox para abrir uma nova janela. Se não tivesse recurso nativo no Firefox eu dependesse só do... isso aí já não teria como. Então o recurso do Firefox abrir uma nova janela já salvou esse recurso. Mas o gerenciador de arquivos é só abrir uma nova inserção. Mas tem outros ambientes lá outros softwares que eu fico mais restrito. Quando essa situação for verdadeira a minha execução vai começar. isso aqui é do site oficial nele podemos ver o doc na esquerda. Isso aí é muito útil mas eu recomendo para os iniciantes a remover tudo e prestar atenção nos aplicativos nos programas que eu mais uso e adicionando para lá. Eu por exemplo eu mantive todos os padrões achando que eu utilizaria todos. Só que por exemplo o gerenciador de arquivos eu mal utilizava. Eu acessava lá pelo Alt F2 e já digitava o caminho completo e era bem mais rápido para mim. Lá podemos ver o aplicativo de fotos ele sincroniza se quiser com o Google Drive e exibe as fotos do Google Drive lá também. Tem o aplicativo de mapas tudo integrado no ambiente gráfico utilizando a API de algum serviço web. Aqui então os documentos do Google Drive aqui tem a interface em inglês no AX screenshot portugueses em resolução grande para poder colocar aí. Então eu vou configurar o conteúdo do Google e vou definir o que eu quero que seja acessível. Se eu quero que seja acessível fotos, vídeos e depois quando acessar essa interface ele vai integrar todos os meus documentos do Google Drive junto com os documentos que estão na pasta documentos e são compatíveis com ele. Tipo eu selecionar ali alguns documentos que são compatíveis com os formatos ODT que são fotos open documentos e clicar lá e ele vai ele vai abrir normalmente. E aqui o recurso de integrar contas ali eu posso configurar a conta do Google no AllCloud onde é um serviço interessante que eu posso baixar ele e instalar algum servidor e compartilhar meus arquivos ali. Eu posso ter meu próprio serviço de armazenamento em nuvem sem depender de algumas ferramentas de terceiros como Dropbox do Google Drive eu só contrato um VPS ali de 10 reais no máximo e nele eu posso configurar o AllCloud ali vai normal. E além de se mover ele vai simular e agora os ambientes derivados o ambiente gráfico do Gnome só deixa só ressaltar rapidinho o Gnome ele tem duas versões essa aqui que é a Gnome 3 popularmente conhecida como a Gnome Shell que vocês devem encontrar nas distribuições com o Gnome Shell popularmente em fóruns e tudo mais e essa ela tem uma cara inédita a anterior eu diria que ela é meio parecida com o SX não sei se é quem já utilizou o SX da Apple ele tem um pouco de similaridade com ela que também tem outras distribuições outros ambientes gráficos tem mais similaridade ainda que é até o caso que a gente vai mostrar aqui um pouquinho acho que tem uma pergunta boa tarde não eu só queria fazer uma observação quando você falou das que os aplicativos só sabem uma vez na verdade não é só isso também tem o agrupamento no altitavo geralmente as janelas de uma mesma aplicativa ficam agrupadas para fazer o gatinho realizar um movimento mas eu só queria fazer um comentário que existe uma extensão no Gnome Shell Extensions que corre isso então vamos lá em movimento e selecionamos o primeiro bloco o bom do Gnome é que ele tem as extensões é tudo agrupado no local eu não preciso procurar na internet imaginar alguma extensão que faça tal coisa e procurar o Gnome Shell não eu tiro uns minutinhos vou lá vejo as extensões ah tem uma extensão para isso eu não sabia vou lá e instalo então é isso que eu utilizo mais o Gnome Shell atualmente ele tem extensões para tudo e quem não sabe se não tem uma extensão a API dele os recursos para criar uma extensão é super fácil até eu já crio minhas próprias extensões vamos testar para ver o que vai acontecer dessas questões de extensões tem como colocar aí cristal de trabalho também para quem queira aliás em qualquer software livre vocês podem personalizar quase tudo de alguma forma se não existe algo pronto na internet com a personalização que eu queira tem disponibilidade de ainda podificar e fazer essa implementação fazendo o que era proposto prosseguindo então os ambientes derivados como o Gnome fez muito sucesso todo mundo elogiou e como a documentação dele é uma das mais extensas em todos os ambientes gráficos então fica mais fácil implementar recursos e modificar ele a seu gosto a interface mate que é conhecida uma das mais conhecidas no sistema operacional Linux Mint ela é feita baseada no Gnome 2 ali embaixo dá pra ver cortou ali mas dá pra ver o sistema de desktops virtuais do versão 2.0 lá em cima as aplicações que muitos devem ter visto na versão do Ubuntu Ubuntu 10 9, 10 por aí que era lá em cima era Gnome 2 e muitos não conhecem pelo menos lá em cima o Ubuntu tinha os temas nativos deles pra os ícones de minimizar maximizar tudo então parecia que era uma interface diferente mas era só um tema a interface Cinema também que muitos elogiam outros reclamam isso aí vai da experiência de cada usuário com o ambiente virtual e o ambiente gráfico muitos dizem que tem muita coisa a melhorar tem alguns errinhos mas eu usei ela por cima só pra conhecer mais e não tem nada a reclamar ela é basicamente o Gnome 2 com algumas modificações alguns aplicativos a mais que adicionaram alguns recursos por exemplo puxar a barrinha ali pra baixo organizar mais digamos o menu iniciar do Gnome e a interface DTE que eu acho que poucos conhecem ela quem usa o Deepin Linux deve conhecer muito bem ela é uma interface baseada no Gnome Shell utiliza alguns recursos com HTML5 pra integrar é uma interface muito bonita teve algumas atualizações pra o Gnome 3 então é como se fosse o Gnome 3 modificado drasticamente vários recursos foram personalizados dando a impressão que é um novo ambiente gráfico mas é super bonito recomendo que experimente esse ambiente gráfico é o ambiente gráfico disponível no Deepin Linux mas quem quiser instalar em outro outro sistema operacional procurar pelo ambiente gráfico DDE Deepin Desktop Viver o Mente e por último interface Unity que é baseada no Gnome e muitos acham que é uma interface gráfica feita a partir do zero quem utiliza o Ubuntu já utiliza essa interface Ubuntu a partir da versão 11 é a partir da versão 11 veículo interface Unity uma interface também das mais bonitas que tem só que o problema dela é que é difícil deportar por outros sistemas operacionais eu não tenho uma versão o único sistema operacional que vem com ele padrão é Ubuntu se eu quiser instalar no Fidora eu tenho que adicionar repositórios adicionais tem que fazer vários digamos um âmbito para poder instalar então os temporacionais não são suportados nativamente não estão no repositório oficial mas como os recursos brasileiros a gente consegue instalar um bloquinho se tocar na borda da volta a Unity é uma das interfaces gráficas que eu mais vejo o pessoal comentar e reclamar na internet que até foi algo que surgiu em relação ao Ubuntu 10.10 não me fale que ela veio experimental só que a interface dela ela foi pensada em uma estratégia da Canonical de fundir diferentes plataformas com a mesma aparência então se vocês utilizaram o Ubuntu Fone o Ubuntu Tablet a aparência gráfica é praticamente a mesma e ela é otimizada com ícones grandes assim como o GNOME Shell para a interface touchscreen que se não tu vai para te meter o dedão na tela ali mesmo então por isso que esses ícones grandão e tudo mais e lógico todas essas questões todas essas vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem quando surgiu essa Unity por exemplo com os ícones na lateral boa novidade ícones na lateral cara eu utilizava isso aí desde o GNOME 2 eu utilizava eu baixava uns ícones criava outra barra um outro painel e botava os ícones na lateral porque eu gostava entendeu então entra essa questão essas personalizações vocês podem fazer à vontade a pacota para fazer as personalizações e tudo mais prosseguindo então agora aprofundando a interface Unity já que ela é uma das mais conhecidas mas embora seja derivada do GNOME vou dar um foco nela ela é feita várias versões porém poucas vão em padrão no Ubuntu por exemplo eles desenvolvem a versão 4 mas o Ubuntu não saiu a tempo de entrar essa versão 4 e depois lança 5 e encaixa o Ubuntu com a 5 ou seja são algumas melhorias que fazem e já lançam mais como a versão primária a versão master então fazendo com isso ele esteja na versão 7 a versão estável encontrada no site oficial do Unity os pros o design moderno com ele digamos que responsivo o design que nem o Luiz falou o Ubuntu quem consiga portar o Ubuntu para tablets vai notar que a barrinha lateral continua a mesma coisa só que ele se ajusta a resolução da tela se eu diminuir drasticamente a resolução colocar no netbook e diminuir no mínimo a resolução ele vai se adequar e ficar organizadinho o layout os indicadores de aplicações e do sistema lá no topo nós vemos indicador de Wi-Fi indicador de bateria e tudo organizadinho dos recursos do hardware do sistema tudo que precisar saber sobre o sistema encontra lá em cima e o que não tiver lá também tem as extensões que algumas foram portadas do Gnome Shell para o Unity mas não tenho certeza se todas podem ser instaladas nativamente assim mas ou seja existem extensões também embora não esteja um repositório oficial de aplicações para o Ubuntu algumas tem no repositório oficial mas não não há um local que diga isso é uma extensão aquilo ali é um aplicativo o sistema de notificações é outra coisa muito interessante mostrar screenshot depois se eu estou escutando uma música e acabou a música e foi para outra ele exibe lá no canto um balãozinho vai do opaco para o 100% visível e dizendo lá o ícone do player de música o nome da música que o autor ou seja uma maneira discreta de exibir notificação e eu não preciso parar e clicar em ok lá e fechar outro recurso maneira de ser notificações semelhante ao Gnome e bem inovador interface também é organizada basicamente o painel de configurações e é o mesmo do Gnome só que algumas opções eles puxaram para a raiz e adicionaram outras opções nativas também e os aplicativos nativos integrados no ambiente gráfico igual o Gnome como eu já falei que o sistema deixasse tudo você integra a interface o sistema de layers também que exibe no launcher lá exibe os documentos padrão no Ubuntu se eu não desativar se eu pesquisar alguma coisa e tiver algum livro disponível na Ubuntu Store ele vai exibir o livro lá e também o sistema de notificações pode exibir lá uma nova versão do software disponível vai lá para a seção de notificações porém e os contras muitos dizem que ele é pesado mas já vi rodar em netbooks antigãos porém desenconto tem aquela travadinha base quando eu abro lá o Firefox lá o editor de texto e fazer os slides lá com imagem de mega resolução geralmente trava é um dos que trava em menores condições comparando ao o gnome o caderno nem tanto também que desenconto ele trava o caderno tem alguns bugzinhos também mas basicamente é um pouco pesado poucas opções de personalização levando em conta o sistema personal padrão lá na personalização eu posso ter só as cores do menu lá em cima eu posso ocultar alguns recursos também mas isso no padrão se eu quiser modificar alguma coisa adicional eu tenho que já apelar para alguns softwares de terceiros como ferramentas para edição de configurações do Ubuntu o Ubuntu o TweetTall pacote de ferramentas do Ubuntu uma coisa assim em tradução e nele eu posso definir uma transferência nas janelas ou seja é possível personalizar mas levando em conta os recursos padrões já deixa a desejar e a barra de menus fixa no topo já muitas pessoas estranham se eu estou com um navegador de arquivos não esteja maximizado esteja dividido entre duas telas e eu tiver ali eu quero ir lá em arquivo padrão eu vou ir ali na barra de menus daquela janela ao invés dele lá no topo vai ir ali não vai acontecer nada depois que o usuário for notar que passando o mouse lá em cima vai aparecer barra de menu então isso aí já é mais com a experiência do usuário para aprender isso aí mas isso aí é só coisa do usuário se adaptar ao ambiente gráfico e aqui os screenshots ali o sistema de menus ali em cima mostra apenas o título se eu fosse um usuário que se estivesse chegando no mundo eu recorreria lá o título do aplicativo diz lá navegador de arquivos o home lá para tentar clicar em arquivos porém vai aparecer lá em cima a gente não vai notar mas agora na versão do Ubuntu já está no disponível na versão que já foi para a barra de menus de novo então os tempos de cidades aí já não tinha disponível os recursos o Mac OS X também tem a mesma coisa também em vez desse ali na barra de menus é lá em cima então já é digamos uma coisa do Mac OS não sei quem copiou o queim mas eu acho que o tio o Steve trabalha ele copiou é deu para imaginar o que deve acontecer então vamos fazer e ali o sistema das notificações e extensões lá em cima ali no a gente vê o exemplo de uma notificação a gente tem que emular essa notificação aí para poder dar um exemplo então ele exibe ali qualquer coisinha trocou de música estava assistindo uma música e trocou ele vai exibir lá tocando tal música de tal autor e se disponível o ícone do álbum então isso aí é uma maneira de exibir notificação discretamente eu não preciso tirar minha atenção do aplicativo atual para ele ficar em ok ou em cancelar e lá em cima a gente vê as extensões a extensão do tempo lá dentro da esquerda para a direita o tempo lá a gente vê 13 graus indicando esses recursos podem ser adicionados por extensões do lado lá a gente vê o sistema de atualizações do Ubuntu por padrão ele não exibe aquela notificação lá em cima mas tem extensões para exibir ou seja as cores tudo eu posso personalizar com extensões e agora o popular KDE que é um dos mais completos digamos assim quem instala um sistema operacional que já vem com KDE vai notar que ele já vem com a suite dos aplicativos básicos quase tudo que pensar que tiver que utilizar já vem padrão no KDE então é um ambiente gráfico muito completo mas também um pouco complexo para os iniciantes os iniciantes pelo menos começam geralmente começam pelo Ubuntu depois lá quando já está acostumado vão para outra interface gráfica quando eu acho mais fácil vão para o Gnome outros já preferem riscar e vão para o KDE outros nem sabem qual é a diferença vai mais fácil vai mais difícil e vai primeiro que achar então o KDE está na versão 4.1 e ele é integrado o sistema do Stop Plasma que permite adicionar recursos, widgets alguns recursos na área do trabalho os prós eu já utilizei o KDE por muito tempo foi a minha primeira interface gráfica que eu utilizei eu abandonei o Windows e fui para o seu personal já com KDE e usei ele por meio ano mais ou menos direto então quem veio do Windows e veio para o KDE não vai achar muita diferença só a aparência mas se eu quisesse adicionar o aplicativo no Windows e iria no menu iniciar no KDE eu só vou lá no lauter lá embaixo e normalmente só pesquisar fuçar um pouco e aí descobre tudo o painel de configuração é super completo dificilmente eu tenho que recorrer a ferramenta de terceiros para instalar tema alguma coisa do tipo é só eu ir lá em configurações aparência e instalar um novo tema daí eu vou indicar o pacote que eu baixei do KDE look que é igual ao Gnome look assim também tem os outros ambientes gráficos o XFCE look o Fluxbox é o Fluxlook e assim você vai então eu baixo o tema vou lá adicionar novo tema a partir de arquivos e indico o tema várias opções de personalização eu posso modificar o estilo da barra de a barrinha lá embaixo eu posso modificar o estilo dos botões maximizar minimizar que se não me engano parece que são em CSS os arquivos esses dias eu estive fuçando mas não me recordo se é no Gnome ou no KDE então é só eu chegar lá e descobrir o botão a classe maximizar tem margem de 5 pixels daí eu aumento essa margem e vou personalizando tiro borda e assim eu personalizo eu mesmo vários aplicativos nativos como eu já falei eu instalo o KDE já vem com a suite completa do KDE embora alguns prefiram o LibreOffice então ele vem com o CarWriter ele vem com várias ferramentas para edição de texto vem com tudo básico tem até ferramentas para download storage e o gerador de download o KDE parece que é o nome e a integração com os aplicativos com o sistema mesma coisa também acho que já está tornando um padrão em todos os ambientes gráficos é o sistema de chat minimizar ali parece um balãozinho tipo ambiente gráfico nessa integrar os aplicativos com essa tudo fica mais discreto mas sem você não perceber aquilo ali isso aí é uma coisa muito interessante nos ambientes gráficos que tem agora porém o KDE muitos dizem que ele é pesado outros dizem que ele tem muitos bugs por exemplo se eu abrir os aplicativos ele dá aquela travada trava rapidinho mas volta ao normal de vez em quando ele trava o total e aparece lá mensagem de erro o ambiente de gráfico parou de responder daí vieram relatórios de erro daí aparece lá o Hasbrok todos os relatórios de erros para mandar para a equipe do KDE para verificar quais os erros que estão ocorrendo e corrigir muitos softwares específicos rodam somente nele exemplo o Ktorrent quem se acostuma com eles enquanto quer instalar ele lá em outro ambiente gráfico e quando vai instalar vai notar que ele vai começar a instalar vários pacotes como KDE base e depois que instala vai iniciar lá e vai aparecer duas configurações o Gnome que era o ambiente gráfico anterior e o KDE ou seja os ambientes gráficos por exemplo se eu instalei Fedora com o Gnome e quero instalar o Ktorrent ele vai instalar o pacote KDE base e vai esse pacote tem como dependência outros pacotes do KDE ou seja vai virar um mega download só para instalar o Ktorrent e vai instalar o ambiente gráfico KDE básico e quando eu for lá iniciar o computador vai aparecer duas opções iniciar o Gnome 3 ou o KDE 4 muitos preferem botar dois sistemas gráficos ao mesmo tempo só que isso vai ter que carregar muitas livrarias de código fonte muitos programas vão ser carregados o que deixa o computador muito lento então é melhor deixar duas partições uma para um ambiente gráfico A e outra para um ambiente gráfico B do que colocar dois ambientes gráficos na mesma instalação do Linux o plasma desktop não é muito estável como eu já falei qualquer eu abro um monte de aplicativo lá geralmente já trava e ele não diz que é o KDE em si ele diz que é o ambiente de trabalho e o plasma e as dificuldades de definir atalho de teclado quando a gente vê ele tem as opções de colocar o atalho de teclado tudo porém algumas teclas não são permitidas tipo eu sofri para colocar aquela teclinha do Windows que no Linux é chamado de tecla meta ou LaunchKey eu sofri para quando apertasse aquela tecla abrisse o launcher do KDE eu tive que procurar na internet e tinha alguns códigos fontes lá que eu tive que modificar para poder fazer desinalizar esse recurso porque o KDE somente a tecla meta ele não permite desinal o recurso eu teria que ser meta R ou meta espaço somente ela não é possível então eu tenho que fazer algumas modificações para utilizar só ela assim como alguns atalhos como Ctrl Shift A alguns programas utilizam esse atalho então por isso o KDE já bloqueia então se eu quiser definir um atalho personalizado para isso eu tenho que já recorrer a outras ferramentas aqui os screenshots então o ambiente de trabalho plasma é o que adiciona os recursos como as notas ali aquela folhinha de nota eu estou fazendo trabalho lá e não posso esquecer de tal item tipo eu tenho que terminar isso aqui depois tem que correr lá estudar tal página livro de história eu adiciono a nota ali e quando eu estou encerrando o computador eu vejo aquela notinha ali ó eu tenho que estudar para a prova de história amanhã lá em cima também que lá é um widget para exibir as pastas tem duas opções para exibir as pastas lá adicionando o widget das pastas ou se não ativando ali nas configurações da área de trabalho remover a opção de globo tem lá as opções globo todos os recursos e botar ativar a opção exibir pastas e aqui algumas ferramentas do KDE ali embaixo tem aquele doczinho que muitas pessoas recorrem ao programa de terceiro como o doc e alguns programas para estelar no KDE é só eu criar um novo painel adicionar o recurso de ícones daí eu vou restando os ícones para ali normal não preciso recorrer a ferramentas de terceiros ou seja só o cara ter criatividade consegue fazer o imaginável ali os painéis de configuração do plano de fundo do KDE já vem com vários allpapers de graça por padrão daí quem quiser pode recorrer a allpapers com copy rig comprar licença lá em algum site ou recorrer a alguns allpapers livres instalar livre ele mesmo digamos compacta a imagem para a resolução da tela a resolução máxima da tela e define ali quem por exemplo colocar um allpapers que está na pasta imagens definir ele como allpapers vai notar que ele vai criar uma pasta oculta ou seja uma pasta .wallpaper na pasta imagens nesta pasta aí vai ter lá digamos wallpaper tal que era o nome da imagem que eu defini traço 1500 por 1500 ou seja é wallpaper resolução 1500 antes por 1500 para quando eu estiver usando aquela resolução ele vai usar aquele allpapers depois o allpapers tal 800 por 8600 ou seja quando eu estiver com aquela resolução eu vou puxar aquele allpapers ou seja ele compacta o allpapers para não consumir muitos recursos da máquina e as ferramentas padrões ali ele vem com a calculadora tudo e a barrinha de tarefas que parece nativamente embaixo mas muitos puxam para cima é a opção de personalização que é disponível no padrão e aqui a interface é a netbook eu acho que a alusão para quem utiliza netbooks é a resolução muito pequena então fica mais fácil como se fosse um tablet com teclado incluso ele adiciona os ícones ali lá em cima tem as ferramentas que você integrar o desktop tipo se eu iniciar o player ele não vai iniciar uma nova janela normal assim ele vai se integrar como se fosse um widget natural anterior do desktop e o ambiente de trabalho o XFCE vou seguir então o XFCE é um dos mais leves quando eu tenho computador lá de 1GB e quero desempenho mas não quero muitos recursos muitos recorrem ao XFCE lá seria que eu de 1GB de memória RAM e o processador mais ou menos então ele está versão 4.1 igual o KDE mesmo versão do KDE então os pontos fortes dele ele é minimalista ou seja ele tem os mínimos recursos ele foca por exemplo não instalar um programa para gravar CD muito pesado ele tem sua própria ferramenta para gravar CD ou seja ele tem uma suite própria de aplicativos ele é leve consegue instalar o XFCE em poucas uns minutinhos ali os pacotes são bem leves eu defino o que eu quero instalar não tem aquela da instalar um pacote de XFCE vai ter umas 900 a dependência eu vou instalar o pacote tal e tal e tal e ele automático me põe as dependências obrigatórias mesmo ou seja bem leve ele é personalizável dá para definir esquema de cores esquema de bordas os botões os botões bordas várias coisas e a interface amigável igual ao gnome 2 é mais ou menos igual ao gnome 2 porém a aparência dele no padrão já é um pouquinho digamos mais avançada e tem muitos recursos que nem o cadê o XFCE look eu baixo lá e instalo os temas tudo normal as aplicações específicas eu já expliquei e os contras o painel de configuração é um pouquinho desorganizado eu quero achar uma ferramenta para configurar o wireless lá de vez em quando tem que recorrer lá ao outro menu que eu jamais pensaria que estaria lá aquela configuração então eu sofri um pouco para configurar o XFCE e alguns softwares não interagem com o ambiente gráfico se eu instalar o cliente de chat lá como o PID ele não vai saber interagir com o KDE com o XFCE ele vai exibir uma mensagem de alerta padrão aquela do OK famoso OK como se fosse uma pergunta então ele não interage com a interface gráfica ele não digamos é minimalista ou a ponto não tem interação com os programas esse ponto aí eu já não sei se é o PID que não interage com o XFCE ou o XFCE que não interpreta direito o que o PID quer fazer então isso aí já é questão mais desenvolvedores e o usuário final já não não entende muito e aqui os screenshots o mouse eu defini as configurações ali onde está está ali em cima dá para ver que ele é meio desorganizado ali no desktop é a aparência se eu quisesse mudar o wallpaper qual será que eu iria aí aí já já tem já tem que entrar nos dois e ver escolher um pouco mais a fundo ali em display também workspace screen saver aquilo ali já confunde um pouco o cara quando está iniciando e aqui é a hora de trabalho padrão quando a gente instala o XFCE algum ambiente com um sistema personal com XFCE e roda pela primeira vez ele perguntar se quer carregar os docs padrão ou se quer colocar um ambiente em branco ou seja se botar um ambiente em branco ele vai botar só o paper tem que botar direito ali e adicionar painel daí tem que configurar normalmente se botar o padrão ele vai abrir essa interface gráfica aí e aqui um screenshot levando a level expert a personalização eu posso definir a transparência tudo com as extensões ali os ícones tudo certinho ali e aparece a sejam mais profissionais e um dos últimos ambientes gráficos é o fluxbox quem tem um computador bem antigo e quer tinha lá em casa um digamos lá um K6 lá um K6 daí eu queria botar ele a funcionar lá para o meu irmão são joguinho na internet lá o Tuxpint um joguinho básico e queria e queria é botar a funcionar naquela máquina o fluxbox roda é bem leve roda com as minis configurações possíveis lá o 500 mega de memória já foi suficiente para rodar ele embora alguns aplicativos não requerem mais se eu quiser carregar o LibreOffice com certeza vai travar por causa que o LibreOffice é pesado então eu teria que instalar um mais leve tipo o AB Word algum aplicativo mais leve o fluxbox é leve mas o aplicativo que eu estiver usando não é leve então isso vai fazer travar não é culpa do fluxbox e ele está na versão 1.3 os pros é o menu de raiz fica tudo em um só lugar eu vou abrir o fluxbox ele vai exibir lá embaixo o ambiente de trabalho 0.1 o ambiente de trabalho 0.2 e se eu quiser iniciar algum aplicativo eu não vou ver nada o que eu vou ter que fazer botão direito na área de trabalho ficar posicionando vai exibir um menu lá com a opção aplicativos eu passo o mouse em cima e ele exibe internet desenvolvimento daí eu seleciono o aplicativo igual o KDE só que é meio que oculto esse menuzinho então é super leve a interface por padrão ele vem em estilo antigão mas se eu quiser eu posso personalizar que eu depois mostrei os screenshots os contras esse aí do pesado foi um pouco de ironia ele é leve demais que uma vez eu fui instalar ele num computador eu baixei lá e instalei só que ele instalou tão rápido que eu tive que formatar a máquina de novo porque eu não tinha instalado lá é super leve o ambiente gráfico e como eu achei que tinha instalado porcaria lá ah não vou ter que desistalar todas as bibliotecas de novo em modo texto não sabia voltar pra cima então isso aí já já se foi então os softwares específicos também assim como o XFCE ele ele tem o WebWorld que eu acho que já foi em modo nos Linux agora acho que é só no Fluxbox que vem por ele ser leve assim e também tem outros aplicativos que é exibido pela comunidade ou que foram ultrapassados e puxaram para o Xbox devido de serem leves e aqui os screenshots aqui já é ele personalizado o recurso de abas no terminal ali embaixo aqueles menuzinhos ali eu posso adicionar depois configurando tudo aqui ó ali o menu esse aqui deve ter um coreano o screenshot que eu achei vai clicar com o botão direito ele vai exibir aquele menuzinho pequeno lá daí vou selecionar a categoria por exemplo categoria aplicativos ele vai abrir outro menu esses aplicativos vai ter o multimídia gráficos internet assim eu vou indo até achar o que eu quiser vou ser dividido entre partes e daí eu configuro para a interface e deixo o meu estilo perguntas só complementando aqui vocês devem ter visto então o Samuel comentou um pouquinho ali há muita coisa que vocês usam até em Windows em outros aplicativos outras ou OSX por exemplo que são nativos do Linux e são nativos de algumas interfaces gráficas específicas é bastante comum os aplicativos por exemplo de origem da Gnome feitos por eles começarem com G tipo G Mplayer por exemplo é o Mplayer com a interface do Gnome assim ocorre dentro do KDE a maioria dos aplicativos que tem um K ao começo são aplicativos básicos do KDE como o KTorrent que ele comentou é um torrent normal só que ele está adaptado à interface do KDE então ele vem com K na frente para ele dar essa identificação assim como o sistema de login também que a gente instala para o padrão com o ambiente gráfico de nome vem com o GDM o ambiente de login KDE o KDM o XFCE o bem leve o XDM e assim você vai e esses ambientes vocês podem pegar por padrão por exemplo caso vocês baixarem o Ubuntu hoje essas missões mais populares que tem certo suporte quando vocês falam de Ubuntu está se falando da interface com Unity aí existe o Kubuntu por exemplo aí se fala do Ubuntu já vindo com a interface KDE aí tem o Lubuntu que vem com LXDE que é mais leve que o Shubuntu que vem com o XFCE foi o que a gente comentou ali e essa relação também em relação a peso como eu sou mais da velha escola da informática onde a gente contava quanto a memória RAM cada aplicativo rodava porque as máquinas tinham uma certa limitação tipo 512 MB wow hoje 4 GB tem uma listinha o Gnome 2 que é o Gnome mais antigo ao menos na minha máquina ficava em torno de 200 MB de recurso de memória RAM ligou o sistema o sistema mais interface gráfica 200, 300 ficava nessa faixa de memória RAM o Gnome 3 o Shell esse mais recente ele fica na faixa dos 400, 500 é uma interface leve aos padrões de hoje é bastante leve o MAT é considerada hoje uma das plataformas modernas e mais leves ela fica na faixa dos seus 300 tanto é que se vocês abrirem um site do Linux Mint eles recomendam para máquinas mais fraquinhas o MAT porque o Cinnamon ele vai consumir na faixa dos 400, 500 mais ou menos de RAM o KDE foi o que a gente comentou aqui também esse é o mais pesado só que particularmente eu considero o mais otimizado mesmo que ele pese mais o KDE ele come tranquilinho 600, 700 RAM só ele ligou o sistema tu já tem ali uns 800, 700 MB morto de RAM mas funciona redondinho ao menos para mim a Unity fica nessa faixa do KDE um pouquinho menos na faixa dos 500 o Fluxbox torna-se pesado com seus 100 MB mais ou menos de uso de memória RAM aí de interfaces ainda mais leves ao WindowMaker em relação ao WindowMaker ele anda na linha tanto de leveza como também de aparência porque ele é só um quadradinho parado com o menu ele é o Fluxbox só que mais minimalista ainda esse fica na faixa dos seus 70, 80 e para quem precisa de uma máquina com alto desempenho ou quiser colocar todo o sistema operacional num cartão de memória por exemplo ao ICWM esse aí come em torno de uns 30 MB RAM tá e a aparência dele é praticamente igual ao Windows tá com o menuzinho ali embaixo que sobe que aliás até se diz aí no mercado negro que essa aparência do Windows na verdade não é original do Windows ela é a interface do KDE antes de se tornar KDE já estava circulando na rede se diz que o Windows lançou antes do KDE mas os esboços já existiam antes na própria Lige e no próprio KDE mais alguma complementação pergunta é o Open e o Fluxbox acho que o Open ele mais a galera do BSD que pegou acredito que seja a mesma coisa eu sei que um é a derivação do outro digamos que um desenvolvedor lá teve uma decisão e a equipe não aprovou ele pegou o código fonte foi lá com os colegas dele e continuar o desenvolvimento em outra linha assim como o mate acho que a gente não comentou o mate ele é um fork do Gnome 2 o pessoal que utilizava o Gnome 2 a Gnome evoluiu para o Gnome 3 e não gostaram então como tudo no software livre há possibilidade se não gostou continua fazendo de outra forma então eles fizeram um fork então o mate seria o Gnome 2 só que com outro nome seria uma continuação daquela versão mais alguma pergunta? temos um minuto não aí então a pergunta lá tem mais uma seguinte eu queria uma sugestão uma indicação de vocês de uma distribuição ideal assim para um netbook de 1 giga de RAM seria na minha recomendação o Fedor com o Gfce qual é o seu tempo de uso de Linux? pouco? ah sim não nesse netbook eu já uso o Ubuntu desde a versão 9 e sempre rodou bem aí a partir da 12 começou a ficar pesado demais então eu queria mudar agora sem perder tanta funcionalidade já que você está nessa linha já do Ubuntu dos Debian Likes experimenta o Mint com o Xfce já vem padrão no próprio site linuxmint.com dá uma testada na versão Xfce tá certo obrigado complementando então nós eu e o Samuel além dessa palestra aqui nós vamos estar participando amanhã às 5 da tarde na 41E de um painel sobre distribuições Linux então não vai ser uma palestra vai ser um painel cada um os presentes está entre 4 ou 5 pessoas vai falar um pouquinho e a ideia é mais a troca de perguntas e uma continuação ou uma réplica do que a gente fez na Campus Party funcionou legal lá então vamos fazer aqui no Físio também e na mesma linha para quem quiser saber o que é Linux o Samuel tem uma palestra daí no dia 9 a 1 na sala Paulo Feli que é aqui fora ali GNU Linux como funciona essa fera aí sim a gente vai especificar como é que funciona o GNU Linux para quem tem interesse mais nessa linha de ambientes gráficos amanhã às 9 na 40 D e 40 E os encontros comunitários na mesma hora tanto a galera do GNOME quanto a galera do KDE quem puder comparecer e fazendo eu estou presente também nos encontros comunitários do FliSol é interessante para quem não utiliza a gente vai estar instalando também Linux e outros ambientes também e eu tenho dos meus aluninhos dia 10 às 9 horas a gente tem o encontro comunitário do laboratório Hacker que é um Hacker Space que a gente montou lá em Santiago na sala 40A isso aí obrigado a presença e aí e aí